Alô, alegria! Praça-여 keep me in! Faça-yo! Faça-yo! Vamos lá, vamos lá. Valeu, vossa, valeu, vossa, valeu, vossa, tira da senhora Eu tava com saudades, muita saudades Depois três anos Você tem que ser saudades Você tem que ser saudades Você tem que ser paixão de rezar aqui na nossa Seguirinho Rua, rua, rua Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem